O que é o Instituto de Nopi? A gente chegou a ter mil e seiscentas e poucas indústrias da madeira no Mato Grosso. Por isso que a gente é o campeão de produção de madeira. A gente disputa, inclusive, com o Pará. O Mato Grosso é um ano, o Pará, e que está junto. Desmatamento de indústria da madeira, produção da madeira. E aí, o mutilado, você começa a fazer os levantamentos, o relatório dos alunos, que eu digo que é uma pesquisa, porque é uma análise da realidade. Você pode fazer esse levantamento, que é uma pesquisa, mas é mais simples, mas é uma pesquisa. E aí você começa a denunciar e começa toda uma repressão. E aí, as primeiras é tirar o internato do local. Não deixa, a gente tinha que procurar outro município, procurar outra região. A gente já andou no estado, em vários locais. O que mais a gente ficou foi em Sinopi. A gente ficou durante 11 anos ali. A nossa faculdade já tem 25 anos. E desde o primeiro ano a gente está lá. E desde o primeiro ano é obrigatório a questão do internato rural estar no currículo, é curricular. Muito legal. E aí, vai, tem que sair. Porque aí o prefeito pressiona, vai lá, reclama com a universidade, que a gente está fazendo o levantamento, levando para a Secretaria de Saúde, mandando para o Ministério, mandando para o Ministério Público e o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura. Aí a gente começa a fazer, aí sair do lado de Feliz Natal. Aí depois vai o inverno na mesma coisa. E aí você começa a discutir, até a nível repercute, até a nível, vamos dizer assim, naquela época, até a nível internacional de exportação de madeira. A gente acaba mandando alguns relatórios. Quando você chega em Cuiabá, você tem outros vinhos com as ONGs, aí encaminham. E você tem muita produção ilegal de madeira. Tinha na época e tem ainda. Hoje tem quase 700 madeireiras no Mato Grosso ainda. Quer dizer, caiu de 1.600 para 700, mas ainda você tem. Ainda é, faz parte ainda, bastante significativa dentro do PIB, dentro do agronegócio, essa indústria da madeira. Ainda é bastante importante. E hoje eu tive até o ano passado um encontro nacional do Ministério Público, que foi lá em Recife, foi em Porto de Galinha, teve o Ministério Público Federal, onde a gente levou uma discussão junto com um promotor que tem lá em Cuiabá, muito legal que a gente discute, hoje ele está lá no município do Agro-Tribor, no Mato Grosso, em uma tese que a gente vem desenvolvendo, de que primeiro que não existe o uso seguro de agrotóxico, que é o tema fundamental dos produtores de agrotóxico, dos produtores de soja, do milho, do agrodão, que existe o uso seguro se você utilizar as boas práticas agrícolas. Aí você começa, que boas práticas agrícolas é essa? Começa a visionar a legislação. Eu pergunto se alguém está respeitando a nível de Brasil uma instrução normativa número 2 de 2008 do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária, que sobre a pulverização aérea, estabelece um limite de 500 metros para a pulverização do lado de córrego, abastecimento de água potável, criação coletiva de animais, quer dizer, e granjas, e pasto, e suínos, e diabos, residência, do lado da residência. 500 metros estabelece, que é proibido você publicar, se alguém está obedecendo isso a nível do Brasil. Pulverização terrestre, que isso ficou a cargo das legislações estaduais, e lá no Mato Grosso você tem uma legislação de agrotóxico, porque você tem a legislação federal de agrotóxico, você tem as estaduais. Era de 2006, em 2009 ela foi regulamentada, estabelecendo 300 metros de pulverização terrestre, quer dizer, contratou o costal desses mesmos locais. Água, córrego, criação de animais, residência, 300 metros. Lógico que não contente com isso, o atual governador, em fevereiro desse ano, baixou isso para 90 metros. Baixou isso para 90 metros. Então, é preocupante, porque ele vem pelo ar, pela chuva, pela água. E aí, como é que você sabe se vem pelo ar, pela chuva, pela água? É na nossa pesquisa, que a gente vai discutir hoje à tarde. A gente fez pesquisa de ir colocando coletores de chuva no pátio de escola, coletor de ar dentro das salas de aula, vendo os poços artesianos que a gente fez lá em dois municípios, que é a Luca de Oliveira e de Campo Verde. Pegamos duas escolas urbanas e duas rurais, tanto num município como no outro, trabalhando com os alunos, professores de biologia, muito interessante. E o pessoal fala, ah, como é que está aqui? Como é que o ar que esses professores, alunos, estão respirando? Está aqui a chuva. A chuva ácida, não, não é chuva ácida. A chuva ácida está até regulamentada pelo OMS e até quantos miligramas de enxofo você pode ter no ar. Ah, e agrotóxico? Agrotóxico, pelo menos até hoje, você não tem. Até hoje não tem nenhuma alimentação do limite máximo agrotóxico num mito de chuva. Aí no ar, também não. Você não tem quanto que um metro curto de ar pode ter disso, mas tem enxofo, tem nitrogênio, tem um punhado de poluentes que você pode ter, mas ainda não está regulamentado o de agrotóxico. E vai ter. Tem a mesma coisa do leite materno, que vai no leite materno, está no leite materno. Você tem estudos e mais estudos a nível mundial, que está lá com poucas amostras, e mais os clorados, que são mais antigos. Mas a gente fez, pegamos lá 20% das mulheres lá de Lucas, que estavam aumentando na época, eram 300 e poucas, são 62 mulheres e uma aluna nossa, em sua orientação, a gente fez os estudos de resíduos agrotóxicos no leite materno. Deu lá 100% clorado, que é um derivado do DDT, que é o DDE. Aí o pessoal fala, mas isso já não usam mais. Mas o DDT apareceu lá com 13%, mas o DDE, que é um derivado, em 100% das amostras. E o endosulfão, que foi proibido agora, em julho desse ano, apareceu em 76% das amostras. Foi proibido agora, porque é um clorado. Sendo que o mundo todo proibiu esse clorado já tem décadas. Essa legalização da poluição é uma das coisas que a gente tem feito, tem denunciado, tem discutido, e tem todo esse embate com o Ministério da Saúde e tal, porque a gente é pesquisador pra estar discutindo e levando isso nas instâncias e discutindo aonde que a gente vai chegar com a nossa vida, se você pode ter isso tudo. A água, que é a essência da vida, 70% do nosso corpo é água, e entra em tudo quanto é alimento, a água está doente, o nosso corpo vai ficar doente, e o Ministério ainda legaliza essa poluição através do limite máximo de resíduos, não só na questão da água. Se a gente pegar os alimentos, é a mesma coisa. Os alimentos é a mesma coisa que a gente tem denunciado e está discutindo. Você pega quantos miligramas você pode ter de glifosato, eu coloco o glifosato que é o princípio ativo pra não falar os nomes comerciais, que estão vários, pra gente não ter outro processo aí dos nomes comerciais, que pode ser, pode citar 3 ou 4, que é o RANDAP, que é o Mata-Mato, que é o glifosato genérico, cada um de uma indústria, mas o princípio ativo é o glifosato, num quilo de soja. Hoje, soja tem tudo quanto é alimento derivado da soja. Tudo quanto é alimento tem. Num quilo de soja, até 2003, você podia ter 0,2 miligrama num quilo de soja. Em 2003, a Anvisa mudou esse limite máximo permitido pra 10. 0,2 foi pra 10, quer dizer, 50 vezes mais. O pessoal fala, ah, mas isso é resíduo. É 10 miligrama. O que é 10 miligrama? O que é 10 miligrama? E por que mudou? Aí que entra uma discussão, uma discussão técnica e política, que é o que aconteceu em 2002 para 2003, 2004, no Brasil. Aí o pessoal fala, ah, o que aconteceu dentro da agricultura? Por isso que a gente tem que, a gente trabalha junto com o pessoal da agricultura, tem componentes, a nossa equipe lá, agrônomo, tal de trabalho, o que aconteceu no Brasil. você tem um grande boom da soja transgênica. Da soja transgênica. Aí a soja transgênica vai usar 4, 5, 6 vezes mais de glifosato. Então, se você deixasse aquele limite de 0,2, ia passar, ia... a soja, o farelo de soja, ia ser, inclusive, ilegal pra gente consumir aqui dentro. Ilegal pra gente consumir aqui dentro. Então, você passou de 0,2 pra 10. Mas quanto que é na Argentina? Na Argentina é 5. Metade menor. Quanto que é nos Estados Unidos? É menor que o nosso. Toda a soja. Toda a soja. Quanto que é nos Estados Unidos? É 5. Quanto que é na União Europeia? Continua 0,2. Continua 0,2. É um dos motivos que a gente não exporta exporta soja transgênica, não pra alimentação natural. é a criação de animais. Por isso que eles preferem, inclusive, a soja tradicional, porque você tem menos uso de glifosato. E pra dessecar ela lá no final, você... porque o ciclo é 3 meses, 4, 100, 110 dias, né? Da soja, tira a soja e planta o milho. Implanta rapidamente, porque tanto pra usar a chuva, que depois ela continua, como a rapidez é um dos mecanismos do dinheiro, né? Quanto mais rápido, você ganha mais, né? Um bom analista, ou da Unvisa, ou de qualquer ministério, ele vai, se ele gosta da saúde, ele vai pegar os artigos que falam que aquele ergotóxico é cancerígeno. Mas se ele tá lá pro outro lado, ele vai pegar os que falam que ele não é cancerígeno. Então nessa revisão, revisão bibliográfica, que chama, revisão Harvard, que chama, uma revisão, revisão bibliográfica, você também pode fazer de um lado e fazer do outro. É o que as indústrias fazem. Isso a gente já tem em vários embates, vários pareceres que a gente participou, a gente vai falar, os que fazem mal. Aí eles vêm com caminhão que fala que não faz. Mas como é que eles conseguiram dinheiro pra fazer tanta pesquisa que a cura agrotóxico não faz nada? São pesquisadores de universidades que acabam sendo neutro. Hoje, grande parte das nossas pesquisas na agronomia, na medicina, nossa, são financiados pelas empresas. pelas empresas, pegam na medicina, é um horror fazer testes clínicos, inclusive de medicamento. Você vai lá na agronomia, a maior parte dos testes do quê? Deficiência, eficácia de agrotóxico, financiado pelas indústrias de agrotóxico. Esse é um horror. E eu coloco assim, mais ou menos, no mesmo nível hoje, as nossas escolas médicas, a escola de agronomia, a escola de veterinária. estão funcionando no mesmo sentido. Financiado pelas indústrias, o governo, inclusive, recuou nesses últimos 10 anos do financiamento para pesquisa e jogando para as indústrias fazer como se fosse um desenvolvimento de tecnologia para maquinário. Mas, você está mexendo com vida, teria que ser uma outra dimensão de financiamento. Mas, não, é como se fosse a discussão de patente, de maquinário, vai pegar as indústrias. Mas, e aí?